Equipe especializada e treinada para te dar o atendimento a nota 10 para tirar todas as suas dúvidas na configuração que você quiser. Três anos de garantia. Um ano de peça e dois anos de mão de obra. Assistência técnica. Própria. Local. Comprando na Profit você vai ganhar... Gratuitamente esse pacote com esses cursos gratuitos. Quer dizer, escolhe o curso. Escolhe o curso e só ligar lá ou vir direto da rocha e já vai dar o plano para ele escolher direto na pontocom. E é na pontocom, tá? A gente vai dar exemplo só de configuração que tem a pronta entrega aqui para você. Muitas outras. Você pode escolher um Pentium 4. Duron. Monitor de 15. Sistema operacional e a impressora também. Tem que ver correndo para a cabine da Nova Cantareira. 618. Telefone. 6950 0757. Profit. Corra.